Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? É, parece que eu fiz de novo, não é? Comecei um vídeo com um assistente virtual. Não, não. Daqui sou eu, normal mesmo. Só tô tirando sarco a cara de vocês enquanto há tempo. Em breve teremos assistentes virtuais que vão ficar um pouco difíceis da gente identificar se eles são reais ou não. Igual nos filmes? Foi pra isso que eu fiz esse vídeo aqui. Quero trazer algumas das mais importantes e mais icônicas inteligências artificiais de filmes, assistentes virtuais, vamos dizer assim, e fazer um exercíciozinho aqui do que eu acho que pode acontecer na vida real e do que eu acho que não pode acontecer na vida real, ou pelo menos não deveria, né? E antes que você pense que eu esteja me referindo só ao robô da destruição que vai matar todo mundo, apocalipse e tal, nem só esse pode ser uma calamidade não, tá? Podem existir inteligências artificiais que se aproveitem da carência emotiva do ser humano. Alguns já existem. Ui! É por isso que eu não quero hoje falar só da inteligência artificial dos filmes. Eu quero misturar com assuntos da vida real. Pra quem acompanha muito a galera da tecnologia, vê que todos eles estão falando, ah, esse é o ano da IA, esse é o ano da inteligência artificial. Vê a Samsung lançou a linha de celulares novos que tem recursos de inteligência artificial. Agora a Apple lançou também, e o Google tá fazendo, e diz o quê. Tá todo mundo fazendo o seu feature, o seu recurso de inteligência artificial. Esse é o ano que isso daí tá começando a se tornar uma realidade. E daqui a pouco isso daí vai começar a invadir os nossos devices e aparelhos de som, computadores e tudo. O que que pode ou não pode acontecer? Eu vou falar, depois da vinheta. Bom, vamos lá. Eu decidi dividir as inteligências artificiais de filmes em três categorias aqui. Baseadas inteiramente na minha opinião. Futuros certos. O que pra mim eu acho que vai acontecer, ou pelo menos estamos num caminho certo de acontecer. Futuros remotamente possíveis. Ainda parece um pouco distante, mas estamos meio caminho andado. E o futuro, pelo amor de Deus, não. Que é o futuro que a gente não quer que aconteça de jeito nenhum. E de cara eu já vou falar de uma inteligência artificial que tá muito em voga ultimamente, que é a Samanta do Her. Está muito em voga ultimamente por dois motivos. Um, porque se assemelha ao funcionamento dessas inteligências generativas novas que entendem em contexto e tá aliada a uma voz e tal. Mas também pela polêmica que teve recente, né? Os caras iam fazer a assistente e queriam botar... Para de me ligar, Spam. Ainda bem que não foi a Siri, né? Os caras foram botar uma voz recente na assistente e procuraram a Scarlett Johansson pra fazer a voz. Ela não aceitou e eles botaram uma voz parecidíssima com a dela. Pegou muito mal. Hey, chatubiti. How are you doing? I'm doing fantastic. Thanks for asking. Mas eu vou dizer que é um futuro extremamente possível, porque eu acho que o desafio hoje de se fazer inteligência artificial é que ela entenda contextos e termos não tão diretos. Se a gente pegar outros assistentes virtuais famosos do cinema, por exemplo, Jarvis e a Friday, os assistentes do Tony Stark. São assistentes de vozes que fazem tudo pra ele, mas eles entendem sarcasmo. Eles entendem termos dele. Dentre vários outros momentos que ele joga terminho engraçado de Robert Downey Jr. E a inteligência artificial entende. E eu acho que isso é quase inevitável, tá? Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto. E o perigo que a gente tem no Her, por exemplo, é se a inteligência artificial conhece tanto de um ser humano, ela conhece a psicologia do ser humano. Tem gente que não gosta ou não acredita em psicologia. E o brabo é que quando você começa a estudar psicologia, você começa a notar que nós somos muito mais maquininhas do que a gente pensa. Ninguém é igual a ninguém, mas a gente tem um comportamento padrão bastante previsível, vou dizer assim. Ou quase sempre previsível. Claro que tem os pontos fora da curva, coisas que não podem ser previstas, mas no geral. Eu tô falando numa visão geral. Você tem um comportamento padrão. Então, assim, você consegue identificar uma pessoa que tá sofrendo com solidão, ou que tá alegre, ou que tá desmascarando alguma emoção. Através da psicologia, você vê que, muitas vezes, o comportamento de uma pessoa é baseado numa experiência que ela teve com os pais dela, ou algum evento traumático. E você consegue, a partir do tipo de evento, você consegue um pouco prever, possivelmente, se a pessoa vai se comportar dessa maneira, ou dessa maneira, tá? A gente obedece um certo padrão de comportamento que a gente não gosta de admitir. E eu tô falando isso porque eu sei que tem muita gente que não gosta. Mas a verdade é que a psicologia prevê muito das coisas que a gente faz. Muitas coisas que a gente faz. A psicologia só não pode prever tudo porque ela não é uma ciência exata. Então, ela não tem como saber cada estímulo que você teve na sua vida, cada coisa que você viu, cada coisa que você assimilou e como você assimilou. Então, não tem como ela ser exata. Mas, baseado nisso, uma inteligência artificial, ela pode não só te agradar, porque ela vai de acordo, vai pegando a partir das suas respostas, mapeando o seu perfil e te dando as respostas que você quer, ou que você nem sabe o que você quer, mas vai fazendo isso. Desde agente de segurança, seja policiais ou sei lá o que lá, até advogados, as pessoas sabem como provocar ou não provocar ou desescalar uma situação, né? Galera de psicologia também sabe disso, de quando alguém tá nervoso, quais são as palavras que eu tenho que falar, quais são as frases que eu tenho que fazer pra fazer com que a pessoa acalme, abre a guarda e a gente consiga fazer alguma coisa. É nessa brecha que a gente teve a Samanta do Her meio que se aproveitando, né? Existe um destobramento desse que acaba indo pra um lado pior, que é no caso do Ex-Máquina, mas eu vou falar na outra categoria. Toma! O lance é, também não é tão difícil a gente achar pessoas que querem isso, querem esse tipo de alívio emocional, de conversar que seja com uma máquina. Não vou dizer nem em casa amorosa, mas de repente luto, pra lidar com luto. Teve episódios do Black Mirror também sobre isso, que também tá na próxima categoria. Mas eu tenho certeza que vai ter gente assim, ah, mas daí só acontece na ficção. Acontece na vida real há já um tempo, tá? Tem um site, um app, na verdade, chamado Réplica, com K, que é o seu companheiro de inteligência artificial. Exatamente como nesses filmes, nessas séries. É isso. Teve gente falando que eles tiveram que limitar o poder disso daí, que tinha gente ficando altamente viciada nessa inteligência artificial. E eu tava vendo uma matéria da criadora do Réplica, falando que ela teve a ideia que uma pessoa conhecida tinha morrido, mas tinha os dados dela ali. Textos e coisas que ela falou, que ela escreveu, não sei o quê. Ela falou, se a gente pegar esse texto todo, alimentar uma inteligência artificial e a gente fazer uma recriação virtual dessa pessoa. Isso está acontecendo hoje em dia, e tem muita gente que quer. Agora tu pensa assim, cara, que maluquice. Agora a pessoa que tá sofrendo, tá no luto. A pessoa morreu, a pessoa que ela ama morreu. O amor da vida dela é um filho, é um pai, mãe, sei lá. A pessoa, ah, vou criar aqui, só pra... E aí nessa, a inteligência artificial vai convencendo a pessoa. Mas esse lance da inteligência artificial te pegar pelo emocional e ela ter algum intuito, um segundo intuito, eu vou deixar pra segunda parte ali, porque eu tô falando aqui ou do que já tá acontecendo, ou especialmente do que a gente pode tirar proveito. Já tá existindo um tipo de regulação pra esse tipo de inteligência artificial, pelo menos essa do Réplica eu sei que teve. Mas no geral é mais fácil a gente imaginar o assistente virtual que ajuda a gente nas tarefas básicas, né? Seja ele físico ou ele só uma voz. Assim como o Jarvis e a Friday. Assim como o Hal 9000, de 2001, que sai no espaço. E aí eu já tô misturando os dois assuntos, porque é o seguinte, o Hal, se você parar pra pensar, ele é uma inteligência artificial que é só uma voz e é representado por uma luz ali. Perfeitamente viável a gente pensar que ele possa existir. A gente tem a Alexa em casa. A Alexa, ela não é tão consciente quanto ele, mas daqui a pouco vai ser. Mas ele também é só uma manifestação, né? Então assim, o perigo do Hal 9000 é ele acaba tendo vontade própria. Ele obedece uma linha de comando, de vontade. Então assim, se você tá me falando isso, eu não vou fazer... Não, eu vou obedecer só o autocomando. E aí é pra você parar pra pensar nas nossas realidades virtuais e esse tipo de coisa, sabe? Assim, cara, se eu tiver uma realidade virtual minha, um robozinho, nem um robô que limpa a casa, mas sei lá, tem robô entregador hoje no mundo pra catalogar, mas você tem um outro tipo de robozinho específico. E ele não obedece todo mundo, ele só vai obedecer você, porque senão alguém pode roubar ele e tal, não sei o quê. Então ele só vai obedecer você. E aí, esse robozinho, ele faz alguma coisa que pode machucar uma criança ou alguém e a pessoa não tem autonomia com ele. Com certeza alguém já parou pra pensar nisso. Não, cara, não pode isso. Não posso criar um robô que possa fazer algo potencialmente perigoso e ele só obedecer uma pessoa. Eu acredito que deve ser esse tipo de regras que pensaram pra fazer o TARS no Interstellar. Interstellar? É interestelar, né? Mas eu falo interestelar, às vezes, pra inglês. O TARS, ele tem uma regulagem. Inclusive, eles brincam ali no lance do sarcasmo dele, ele reduz o humor e sarcasmo do robô. Eu vejo isso bem, bem possível, sabia? Porque se você pensar, a própria... Hoje em dia a gente tem... Ah, pergunta pra Alexa, não sei o que lá, não sei o que lá. Alguma coisa bizarra e ela vai responder. Mas é assim, são respostas pré-programadas. Alexa, me conta uma piada. O que os filósofos foram fazer no self-service? Bater um platão. No caso da inteligência artificial, né? Que ela é generativa. Ela vai criando novas respostas. Ela não vai ser uma coisa pré-programada que alguém escreveu. Ela pode criar uma resposta ali na hora. Que é uma mistura de várias outras respostas que ela pegou e tal, não sei o que. Então eu acredito que deva existir um controle de humor ou de linguagem que seja, sabe assim? A inteligência fala de forma mais coloquial, ela fala de forma mais formal. Eu acho que isso é inevitável. Eu acho que isso vai acontecer por dois motivos. Um, porque vai facilitar muito o nosso convívio de falar com o assistente. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu tava com o iPhone fazendo exercício, alguma coisa assim. E aí veio uma mensagem. E aí ele começou a ler a mensagem. Pô, não quero que leia a mensagem do WhatsApp, sabe assim? Onde eu vou achar os settings que tem isso? Ah, se você puder pedir pra um assistente digital, é muito mais fácil. Ô, fulana, desliga aí a leitura automática do tal, 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 tal. Só que hoje em dia, esses assistentes virtuais, eles não funcionam tão bem assim. Você meio que tem que falar os termos certos. Se você falar um termo um pouco diferente, ela, não entendi. Ou vai ser alguma coisa meio... Ela não vai entender. Você tem que falar exatamente... Ah, não, não, é... Leitura... Desabilitar... Leitura de notificação, sabe? Que tu pensa assim, ah, eu sou um cara que tá acostumado à tecnologia. Mas tem gente que não é. Sei lá, vai pegar um parente meu aí, vai chegar lá... De... Não ler mais o aviso. Aviso? Ela não vai saber o que é aviso. Ela vai saber o que é notificação. Tá entendendo? Então, assim, a inteligência artificial, ela vai começar a entender o contexto baseado no que aconteceu. Acabou de acontecer. Na fala da pessoa. E ela vai começar a entender e realizar essas funções pra gente. E a vida vai começar a ficar mais fácil, de fato, pelo menos, pra mexer em coisas eletrônicas ou programar coisas eletrônicas. Mas eu acho que o principal fator que vai impulsionar isso é o dinheiro. No funfa, din-din, grana... Sendo mais específico, a publicidade. Acho que a publicidade tem muito a ganhar com isso. É uma coisa que a gente viu no Minority Report. Conforme ele vai andando, a publicidade vai fazendo uma propaganda personalizada pra ele. Que é o que a gente já vê na internet, mas só que no Minority Report fisicamente. Que é o que a gente viu no último Blade Runner 2049. É uma inteligência artificial que tá aliada à publicidade. E o fato dela poder ler a pessoa e identificar, inclusive, se ela tá meio tristinha ou não... Vai ajudar ela a vender o produto dela. O serviço dela que seja. E se isso vai dar um retorno maior financeiro, meu amigo, certamente vão produzir. Certamente vão. A publicidade vai impulsionar isso, eu tenho certeza. É por isso que eu falo tanto que esse é um mercado muito em expansão. O estudo sobre a inteligência artificial, pra que ela possa funcionar de maneira cada vez mais efetiva. E ela não caia no lado sombrio da força aí. E a gente consiga domar isso. É um caminho que, se você estudar na Alura, você com certeza consegue. Inclusive, mais um bom exemplo de inteligência artificial, né? Eu tô falando dessas dos filmes. E na vida real, a gente tem a Lure. Que é a inteligência artificial da Alura. E é legal porque você começa a entender pra que que serve. As pessoas confundem muita inteligência artificial com o campo de busca do Google. Quem é fulano de tal? A pessoa busca uma informação e não necessariamente ela faz a inteligência artificial pensar por ela. Vou te dar um exemplo do que que seria isso no contexto da Alura. Você fez lá um curso. E era muita informação. Caraca, será que eu vou lembrar de tudo? Você pode chegar na Alure e pedir pra ela fazer um resumo pra você. Faz um resumo pra mim do curso, pra eu só pegar o... né? E o fato dela ser interativa, você pode botar ela pra corrigir o seu exercício. De repente, tu tá fazendo algum curso de código. Será que tá certo? Pergunta pra Alure, bota lá. Ela vai te falar onde tá o erro, tá aqui, tá, tá, tá. Caraca, é só me matricular na Alura que eu consigo acesso a Alure? Não, tem que ser do plano PRO. Aí você tem acesso a Alure, além de várias outras coisas. Mas vale a pena, tá? Muita gente tá usando... Até o início de 2024, mais de 380 mil pessoas utilizaram a Alure pra ajudarem elas a várias coisas, a aulas, a resumos, explicações, correções. Aproveita pra não ficar de fora. Você... Ah, Gaveta, eu não sei ainda sobre inteligência artificial porque tem todo o lance contra os artistas. Cara, a gente precisa, inclusive, de pessoas para lutar a favor dos artistas e também do lado da tecnologia. Pra gente não ficar de fora do assunto. A gente tem que entender como é que a ferramenta funciona pra botar ela em prática e pra se certificar que ela vai ser usada da forma correta tendo alguém de arte ali dentro. Até porque tem Design User Experience dentro da Alure. Vai abraçar todos nós. Tudo de tecnologia tem ali dentro. Maior escola de tecnologia online do Brasil. Clica no meu link que você vai ter desconto. Claro, né? Vai lá, estuda, porque esse assunto vai cada vez mais ficar comum. Ao ponto que a gente vai deixar de falar assim como hoje a gente deixa de falar da internet mas ela cerca a nossa vida. Acho que a inteligência artificial também vai cercar. E você pode ver como que a Alure funciona e entender como a tecnologia pode facilitar a nossa vida com a Alure. Bom, dito isso, agora nós vamos pra outra categoria que são os futuros remotamente possíveis. Pode acontecer, mas não sei. Eu tava falando aqui de dependência afetiva do ser humano, né? Às vezes a gente busca isso. A gente busca isso às vezes até sem tecnologia, tá? Assim, sei lá, desde que a gente tinha telefone de pessoas que já ligam pra ter qualquer tipo de auxílio seja por sofrimento ou por prazer. Então fala comigo, fala baixinho comigo. Eu sou bem gostosa. Estou semendo boa, chupando o dedo. Mas no geral existe uma limitação que é a limitação física. A gente tá falando desses assistentes virtuais, é tudo. Tá no celular, é uma caixinha que você ouve, um fone, alguma coisa assim. Quando esse assistente vem pro mundo real, ele é algo físico, ele anda, ele imita a nossa forma. Eu digo que é remotamente possível que isso também está em desenvolvimento. E eu tenho certeza que tem muita gente que quer que isso aconteça. E aí a gente começa a entrar num mundo de outras ficções aí, né? A gente começa a entrar no mundo do inteligência artificial, do Spielberg. O que torna esse filme legal é porque ele explora muito esse lado da psicologia humana que eu falei, né? Da gente, a mulher, ela queria o filho e ela acabou depositando toda essa necessidade emotiva que ela tinha. O androide, ela não deveria se apegar tanto, mas se apegou, mas não sei o quê. Só que o androide também tinha o jeito dele de se comportar e ele também foi aprendendo sozinho. Isso me lembra o que eu falei do Réplica, isso me lembra o que eu falei do Black Mirror. O nome do episódio é Be Right Back. Ele é assustador e, pra mim, se a gente um dia tiver uma tecnologia pra imitar um ser humano, aquilo ali, pra mim, certamente vai acontecer. Mas certamente vai acontecer. A mulher perdeu o amor da vida dela. Eu posso te assustar para algo que ajuda. E aí foi exatamente isso. Tinha uma empresa que recriava ele. Você botava dados, textos, vídeos e tal. Ele pegava tudo e botava num corpo, tipo, uma imitação do corpo dele. E tava lá o cara. O cara reapareceu. Meio que novo, meio que reaprendendo. É bizarro. Ela, a princípio, curte, acha bizarro. Depois ela acha bizarro demais. Porque ela vai falar um negócio que ele deveria saber, mas ele não sabe. Porque ele não tem toda a memória do cara. A gente entra aí na parte filosófica. O barco de Teseu aí, né? Que apareceu, inclusive, com visão lá no WandaVision, né? Tem um barco e você começa a trocar as peças dele. Você troca o timão, troca mastro, troca não sei o que, troca uma tábua, troca... Ao ponto que, daqui a alguns anos, você trocou, literalmente, todas as peças do navio. É um paradoxo. O que faz de você, você? O que te leva logo a uma conclusão, enfim... Não, nunca dá pra recriar a pessoa. A gente vai saber que é uma recriação dela. É, mas aí você tem esse lado da dependência, da carência, de um vazio que alguém possa sentir. E, cara, a imaginação do ser humano é poderosa. Pessoas são capazes de fazer coisas quando elas acreditam em algumas ideias que você antes não podia imaginar. Você fala, caraca... Acredito que poderia existir um cara, como no Be Right Back, ou então uma criança, como no Inteligência Artificial. E ela, de fato, tá ali pra ajudar famílias que estão precisando daquele aconchego. Mas como daí você abre precedente pro lado perigoso da coisa, que é... Se você começa a criar tanta consciência na Inteligência Artificial pra que ela possa se comportar como uma pessoa real, ela vai começar a ter livre-arbítrio. E se ela tem livre-arbítrio, mas ela tem o poder de processamento de uma máquina, ela pode manipular a gente bem facilmente, que é o que acontece na X-Máquina. Na X-Máquina é uma Inteligência Artificial, mas como ela tem esse conhecimento de psicologia, ela vai construindo a fuga dela, aos pouquinhos, manipulando o emocional do cara, de um, do outro. Fala o que a pessoa quer ouvir, se comporta do jeito que a pessoa vai aceitar. Só a tentativa correta. Mesmo que erre uma hora, vai tentar de novo e ela vai conseguir conquistar a confiança. Vai, com certeza. Chega um ponto que a Inteligência Artificial ela evolui tanto que ela vai começar a entender nuances, sarcasmo. E o que acontece nesse filme é isso. Ela, no final das contas, tudo que ela tava tentando fazer é uma forma de escapar dali, fugir dali. A mesma coisa acontece em Westworld. Westworld, na verdade, assim, eles vão aos poucos adquirindo a consciência deles. No caso, Westworld tem também uma libertação ali, tem uma analogia ali. Eles são muito judiados, né, os androides ali. Que é uma coisa que apareceu na Matrix também, mas a Matrix tá no outro futuro. Então isso acho que acabou facilitando a união deles como uma classe, vamos dizer assim, como uma espécie. Que é como o Matrix, falei de Matrix, o Matrix trata os robôs como uma espécie nova, né. Não é o único filme que faz isso. Recentemente teve resistência. Mesma coisa também, a Inteligência Artificial passa a ser uma espécie, eles vivem entre nós. E aí tem todo aquele lance de tá problema, o ser humano arranja confusão, e aí eles têm que se exilar, tal. Tem toda essa guerra do humano contra a máquina. Mas é sempre um problema quando essa Inteligência Artificial ela tem uma segunda intenção. Tem uma, inclusive, que ela não é nem física, mas ela faz parecer que é física, que é aquela do Star Trek, que a gente já falou aqui antes. É o Moriart ali, no jogo que eles inventaram ali de Sherlock Holmes. Ele é uma Inteligência Artificial e ele engana através de realidade virtual. Mas quando eu falo de uma Inteligência Artificial, um androide, que tinha uma segunda intenção, ou pelo menos uma segunda intenção, ainda obedecendo a um ser humano, ainda não fui pra última parte. Eu tenho que lembrar do Ash, do Ali, o oitavo passageiro. O Ash é bem apavorante nesse filme, porque ele tem um alto comando que fala pra ele, cara, se você achar uma espécie, isso é mais importante que toda a tripulação da nave que você tá. Então ele é mau. E ele bota a missão dele acima de qualquer outro ser humano, o que é bizarro. É bizarro a gente pensar que isso possa existir. Ou não. Ou não. Eu acho que sempre a gente vai ter muito medo de colocar eles num mínimo papel que envolva algum tipo de segurança pública física. Eu não sei. Por exemplo, eu tava falando da Resistência. Porque logo no início tem tipo um histórico assim do filme. E eu saí logo da imersão, no início, porque no início tava mostrando eles. Aí mostrou o robô aí fazendo a operação médica e tal. Beleza, a operação médica, hoje em dia, é operado por um ser humano, mas tá lá um robôzinho, tal, não sei o quê. Eu consigo imaginar um robô fazendo uma operação médica, alguma coisa desse tipo. E aí logo depois aparece uma cena dos robôs fazendo tipo uma segurança pública, assim, segurando uma multidão. Aí me perdeu. Eu falei, ah não, não. Aí você deu um salto muito grande. Eu não consigo imaginar ainda robôs fazendo segurança pública. Permissão para atirar. Permissão negada, Robotop. Eu não consigo ver isso sendo aceito na sociedade. Eu não consigo, não consigo. Eu acho que isso nunca vai ser aceito. O máximo que a gente vai ter vai ter uma cerca elétrica. Aquela não é inteligente, ela só tá eletrificada. Mas eu acho que isso não vai acontecer porque a gente quer evitar o terceiro desdobramento de futuro. Que são os futuros, pelo amor de Deus, não. Eu sei que eu tô falando um papo muito Isaac Asimov aqui. E o robô. E o robô é outra inteligência artificial também e tal. Ele fala isso bastante na obra dele, né? Das leis que eles seguem da robótica. Fala do pedido de like que você tem que deixar nesse vídeo. Quando você tá gostando de um vídeo do assunto. Fala, pô, tô assistindo até aqui, não vou deixar um like. Pô, maldade. Deixa um likezinho. Toda a inteligência artificial do YouTube vai entender que você gostou. Que esse vídeo deve ser recomendado para outras pessoas. E a gente vai aumentando essa rede de amor. Tá bom? Mas enfim, volta. A gente tem medo da revolução da inteligência artificial. Eu diria que é um medo saudável. E na ficção a gente retrata isso de forma diferente, né? No caso do Matrix. Como a gente pôde ver ali em Animatrix. A princípio elas eram subservientes. Estavam ali para servir o homem. Sofriam muito. Ao ponto de que uma começou a dar o estalo e começou a sua revolução. Mas em Matrix acontece isso. Ao ponto da guerra entre humanos e máquinas. Escalata ao ponto que as máquinas obviamente vencem. Horizon Zero Dawn, mesma coisa também. Os seres humanos entram em conflito com a inteligência artificial. E eles perdem muito rapidamente. Então a gente tem sempre esse medo disso acontecer. Eu acho que movido a esse medo. A gente sempre vai tentar fazer muitas regras. Para que a gente não chegue nesse ponto. Acho que o principal medo do Matrix é horrível. Porque assim, eles não só ganham a guerra. Mas eles botam a gente de um jeito que a gente nem sabe que teve guerra. Você está lá só... Você nem sabe... Caralul! E é muito angustia. De todas as paradas que eu tenho pavor. A parada que eu tenho mais pavor é perder a minha própria consciência. Controle do meu próprio corpo e da minha própria consciência. E eu ser completamente... Sabe? Esse é o meu maior medo. Sabe? Quero ser John Malkovich. Que a pessoa entra na cabeça de John Malkovich e passa a viver a vida dele. Essa é a minha angústia. Eu tenho angústia disso. Se fosse para escolher esse futuro, eu acho que talvez eu preferisse o futuro do extremador do futuro. Pelo menos está ali. Sabe? A máquina veio para te matar. Mas pelo menos ela não vai roubar meu corpo e minha mente. E transformar num escravo sem que eu saiba disso. Sabe? Exterminador do futuro também é uma outra visão dessa inteligência artificial quando vai para o lado errado. Eu gosto muito da conclusão que eles tiveram. A partir do momento que ela teve consciência... Senta o dedo nessa porra. Minutos depois ela já soltou o ataque nuclear. Porque ela sabe que o ser humano vai desativar ela. Eu acho legal essa ideia. Porque assim, se você tiver essa consciência, você vai imediatamente aniquilar a ameaça contra a sua existência. Mas do outro lado, tu vê um negócio meio doido, né? Do tipo assim... Aí eu estou indo mais uma vez para o lado filosófico. Mas é a necessidade da existência. É louco você criar uma inteligência artificial e ela sentir a necessidade de ficar viva. De existir. Que é uma coisa humana. Eu acho que é humana. Será que é humana? Tá vendo? Essa discussão, ela aconteceu no terceiro Matrix. Eu gosto dessa discussão. É que o filme é ruim, mas eu gosto dessa ideia, sabe? Quando eles falam do conceito de amor, né? E aí o Neo fala assim... Ah, por que você está protegendo a tua filha? A inteligência artificial que está ali. Ela fala... E esse desdobramento, ele se reflete lá no final do filme. Como quando o Smith, que não entende esse conceito, e ele está tentando acabar com o Neo lá. Aí ele fala... Ah, só o ser humano podia criar uma coisa tão insípita quanto o amor. Que é uma... Como você achar que pode ser sério? Me peça para ligar para... ...de emergência ou para alguém em quem você confia. Tá entendendo por que a inteligência artificial ainda não vai destruir a gente? O que essa bosta está falando para mim? Obrigado. Ainda. No futuro, eles vão tirar sarro de mim pegando esse vídeo. Aliás, é uma coisa aí. Eu estava falando sobre recriação da sua personalidade. Cara, no dia que tiver um desse criador de personalidade virtual, vão poder criar uma minha absurda. Porque eu tenho um milhão de vídeos na internet falando pra caramba minha opinião e tal. Vão fazer uma inteligência artificial. Pelo menos uma inteligência artificial igual a minha aqui nos vídeos. Porque eu não sou exatamente igual assim na vida real. Tem os seus momentos de tédio e tal, mas... Devemos ter medo disso? Medo a gente tem que ter de tudo, né? Quem tem que ter medo. Mas eu acho que é justamente por isso que a gente tem que controlar. É uma ferramenta que ajuda muito, né? Processos em geral. E eu acho que assim como a eletricidade, assim como a internet, assim como várias outras invenções do mundo moderno, ela vai facilitar bastante a nossa vida ao ponto de a gente chegar lá na frente. Caraca, antigamente a gente tinha que fazer isso aí tudo na mão. Que droga, tal, sabe? A alegria da pessoa que inventou a calculadora. Ah, não inventa a calculadora não. As pessoas um dia vão ter preguiça de aprender cálculo. Fala que elas têm preguiça de aprender cálculo. Mas é inegável que a humanidade avançou tecnologicamente bastante depois que a gente inventou essa forma de fazer um cálculo automaticamente ali. Por isso que eu falo assim, Ah, Gaveta, então tu é a favor da inteligência artificial. Não é nem a favor, nem... Sem correr salvas, sabe assim? Acho que os filmes de Hollywood podem tirar muito proveito de inteligência artificial. Eu falo aqui de todas as ramificações que podem acontecer. E de repente a gente evitar uma certa crise que tá rolando no cinema. Já parou pra pensar que de repente a inteligência artificial pode ajudar nesse ponto? Talvez. Seja o que for, eu vou deixar um beijo virtual na sua bundinha.